Olá, servir na Amazônia é um objetivo buscado pela maioria dos militares do Exército Brasileiro. O 4º Batalhão de Aviação do Exército contribui decisivamente na missão de apoio ao Comando Militar da Amazônia. Neste programa, você vai conhecer a missão, as possibilidades e a organização do 4º Batalhão de Aviação do Exército. O Força Militar na Amazônia está no ar. Na Amazônia, trabalhos de proteção, presença e desenvolvimento do bem nacional são rotineiros. Problemas logísticos e sociais nítidos, desafios escondidos dentro de uma mata exuberante e única em todo o mundo. A presença militar é constante, mesmo nas áreas de difícil acesso. Na busca pelo desenvolvimento sustentável, o Exército Brasileiro ocupa diversas regiões da Amazônia. Nos rios e na terra firme, no espaço aéreo, a segurança e apoio logístico é desenvolvida pelo 4º Batalhão de Aviação do Exército Brasileiro, o Esquadrão Ricardo Pavanello. É uma unidade diretamente subordinada ao Comando Militar da Amazônia e possui duas ligações técnicas. Uma com o Comando de Aviação do Exército na cidade de Taubaté, São Paulo, e outra ligação técnica com a Diretoria de Material de Aviação do Exército em Brasília, Distrito Federal. Temos hoje as aeronaves Pantera, Cougar e BlackRock, para fazermos todas as missões e levarmos o desenvolvimento e o braço armado do Exército para todos os cantos da nossa Amazônia. Na década de 1990, período de criação do 4º Bavex, os desafios de segurança na Amazônia eram enfrentados com poucos recursos. Destacamentos eram os únicos olhos do Exército Brasileiro na região amazônica. Após um episódio na área de fronteira do país, foi identificado a necessidade de um reforço maior. O histórico remonta de 1991. Naquela época, nós tivemos um ataque das forças colombianas, das forças guerrilheiras colombianas, a um destacamento do Exército que ficava num rio chamado Rio Traíra. Dos soldados feridos no ataque. Só ontem eles chegaram a Tabatinga, a 300 quilômetros de Vila Bittencourt, onde fica o destacamento atingido pela guerrilha. O ataque foi na terça-feira, na hora do almoço, mas o Comando Militar da Amazônia só tomou conhecimento do incidente na sexta, quando houve a troca da guarda. O destacamento de fronteira foi atacado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A partir dali, o Exército se mobilizou e trouxe para a Amazônia uma força militar um pouco maior para fazer frente àquele ataque. Na ocasião, a aviação do Exército foi convocada para isso e trouxe para cá quatro helicópteros. Eram dois Panteras e dois Esquilos. Fizemos as operações no Traíra, participamos da resposta brasileira àquele ato e o Comando Militar da Amazônia e o Exército entenderam que os helicópteros eram muito importantes aqui na Amazônia e resolveram adiantar os projetos já existentes de trazer para cá o núcleo de uma unidade. Isso aconteceu. Em 1991, ao final das operações do Traíra, nós todos fomos transferidos para a Amazônia, criando o destacamento Amazônia, que ficou alojado e ficou baseado nas instalações do primeiro bis. Alguns militares ainda continuam no 4º Vavex, como o Sargento Ribamar. Participou das missões desenvolvidas pelo batalhão na década de 1990, experiência e trabalho realizado ao longo dos anos. Naquela época era o núcleo do 4º Batalhão de Aviação do Exército, que hoje é o 4º Batalhão de Aviação do Exército. E naquela época incorporou eu e mais, chegamos ao primeiro bis em 1992, eu e mais 30 soldados e 10 cabos. E fomos lá, muito trabalho, tudo mais, dedicação e tudo. E no final do ano de 1992, nós mudamos para a base aérea de Manaus, a nossa irmã aqui, a Força Aérea Brasileira. E lá também muito trabalho, seis anos de outurnamento, muitas missões. E em 1999 tivemos que atravessar a pista e conseguimos inaugurar esse batalhão aqui em 1999. O 4º Batalhão de Aviação do Exército Brasileiro é referência nacional com a atuação de aeronaves de asa rotativa. Pode exercer atividades no campo logístico e operacional. A partir de 1999, nós recebemos na unidade um novo modelo de helicóptero, que operamos até hoje. Foi o modelo norte-americano Hotel Mike 2 Black Hawk. Ele veio a somar as nossas capacidades de transporte e as nossas capacidades operacionais aqui na unidade. Em 2001, recebemos o nosso terceiro modelo de helicóptero. E aí sim, Hotel Mike 3 Cougar, outra aeronave de origem francesa que nós operamos até hoje aqui na Amazônia. Também veio a somar mais uma ferramenta que conta o Comando Militar da Amazônia para manter a vigilância e a operacionalidade na Amazônia. No ano de 2013, foram iniciadas as obras do segundo hangar com a expectativa de aumentar a capacidade da aviação do Exército na Amazônia com a chegada de um novo modelo, o Hotel Mike 4 Jaguar. É outra aeronave de origem francesa que foi adquirida pelo Exército. E há a previsão de chegada aqui na Amazônia com quatro dessas aeronaves ainda no segundo semestre de 2016 e completando a frota até o término de 2017 com oito aeronaves. A organização militar ainda recebe investimentos para aumentar o nível de atuação no espaço aéreo da Amazônia. Uma expansão, por exemplo, é o segundo hangar, inaugurado neste ano para atender a demanda da unidade. Essas são as nossas bases históricas hoje. A aviação do Exército está instalada na Amazônia desde 1991. Hoje, contamos com dois hangares e com o número de helicópteros suficiente para manter a operacionalidade necessária para o Comandamentar da Amazônia. Veja no próximo bloco o funcionamento das esquadrilhas diretamente ligadas às aeronaves e às características dos helicópteros empregados na Amazônia. E aí 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 E aí